Será nos dias de sábado e domingo próximo, que os atletas bragantinos de Muay Thai e Kickbox estarão disputando o título mundial em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A viagem está programada para amanhã. Esses atletas, a Lilia, o Gleidson e o Vinícius, eles estavam com dificuldades para adquirir recursos para custear a hospedagem e alimentação. As passagens eles já tinham comprado, só que hoje eles tiveram encontro com o prefeito do município de Bragança, Raimundo Oliveira, que prometeu dar uma ajuda. Tanto Lilia, quanto Gleidson e quanto Vinícius vão ter apoio do prefeito de Bragança. Lilia, pelo menos vocês agora têm garantido alimentação e hospedagem em São Bernardo do Campo. Sim, nós temos agora, com a ajuda do prefeito, nós temos isso garantido. É uma ajuda imensa para nós, porque nós tivemos pouco apoio financeiro, que na verdade é uma dificuldade que nós esbarramos, nós atletas esbarramos. Enfim, o prefeito nos ajudou e nós vamos lá trazer esse título para Bragança. Gleidson, pelo menos agora não precisa mais ir para o sinal, já dá para fazer a viagem. Sim, com certeza. A gente agradece todo o apoio do prefeito, a pessoa do seu Raimundo, pelo esse grande apoio que ele deu para a gente, que vai ser muito gratificante, e a gente promete em trazer esse título para Bragança. Vinícius, agora não tem desculpa, tem que lutar para conseguir esse troféu. É, a gente vai lá agora, com esse apoio a gente vai lá trazer esse título, tem que honrar essa ajuda que ele deu para a gente. Os alunos da Escola Setã, que vão viajar para São Bernardo do Campo, estavam passando por dificuldades. Depois do encontro com o prefeito Raimundo Oliveira, ficou garantido que o apoio seria dado, através de recursos em espécie, não da prefeitura, mas do próprio prefeito. Uma ação que vem em boa hora, prefeito. Eu quero aqui dizer ao povo de Bragança, que tudo que depender, que for bom para o município, é melhor para nós todos. São atletas, né? Quantos atletas não tem hoje aí que vão arriscar a sorte e a sorte? Mas dizer que o único meu desejo a esses jovens que vão para lá é que traga mais um título para Bragança. Mas se não trouxer o título também, nós ficamos satisfeitos, porque ninguém vai só para ganhar, nós vamos para competir. E quem compete ou merece a vitória ou merece a derrota, né? Mas eu quero, eu desejo a vocês, seus atletas, uma boa sorte, que Deus ilumine e leve vocês em paz e traga em paz com Deus e com o que vier. Só que volte com saúde como vocês vão. Que inclusive nós estamos viajando com essa grande ajuda que o prefeito nos deu, lógico, ajudou muito a gente, para a gente ir buscar o tetracampeonato mundial. A gente vai colocar Bragança, Pará e o Brasil no tetracampeonato mundial. Então, eu só tenho a agradecer ao prefeito Raimundão, como eu agradeço aqui, que eu não tive ainda aquele tempo de vir agradecer, que ano passado ele ajudou os nossos atletas que foram para a Itália, em Roma, conquistar o tricampeonato mundial. Eles estiveram aqui na casa do prefeito. E o prefeito, mais uma vez, nos ajudando, né? Que isso vai fazer com que engrandece mais ainda o espírito de empreendedor, o espírito de guerreiro que os nossos atletas têm, da gente poder representar muito bem Bragança no campeonato mundial.